Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu trouxe para vocês a receita desse porquinho, esse mini porquinho, que pode ser tanto um chaveirinho como um brinquedo mesmo. Então vamos lá para a receita? Então o focinho do porquinho eu fiz com essa meada aqui, de fazer bordado de ponto cruz. O tex dela é 220. Então como ele é mais fininho, vai ficar melhor para fazer o focinho. Quem não tiver, quiser fazer com a linha mesmo que fez o porquinho, não tem problema, só que vai ficar mais grosso aqui, né? Então para ficar mais delicado, ó, eu preferi usar essa linha. Pode usar também aquelas linhas mais finas também de crochê, que também dá certo. Então para ficar mais delicadinho, o focinho eu fiz com essa meada aqui, de fazer bordado. Então quem for fazer com meada, ou então uma linha mais fina, é a receita que tá aí no vídeo. Agora quem for fazer com a linha mesmo, que fez o porquinho, aí vai ter que fazer menos carreiras, para não ficar tão grandão o focinho. Então aí vai ajustar no seu porquinho aí. Agora é só costurar aqui em volta nele. Música 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 Então o porco fica assim, as orelhas faz a receita, depois dobra, né? Costura aqui essa parte e depois dobra essa partezinha aqui para frente, para ficar parecendo orelhinha de porco, ó. Ele tá dobrado. O focinho, eu cortei em feltro, duas bolinhas aqui para parecer o focinho dele, o narizinho, né? E o rabinho, são seis, sete correntes e volto fazendo ponto baixo. Aí costura aqui, ó, ele fica assim retinho. Aí depois que costura, é só fazer assim com a mão que ele dá uma enroladinha. Aí fica igual rabinho de porquinho. Esse porquinho, ele fica com nove centímetros de altura. Então, como os patinhas dele são costurados assim para ele ficar sentado, então ficou só nove centímetros de altura daqui até aqui. Então ele é bem pequenininho, ó, cabe na palma da mão. E rapidinho de fazer também. Música Então, esse é o porquinho. Obrigada por assistirem até aqui. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva. E não esqueçam de deixar o like. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Fui. 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 O que é isso?